Agosto termina com uma espécie de festival de depoimentos na Polícia Federal. Os caras querem chegar ao fundo aí do caso das joias. Então eles vão ouvir Bolsonaro, Michele, Wassef, um total de oito pessoas em salas diferentes. E aí vão contrapor o depoimento. Tudo isso, os depoimentos, né? Tudo isso no dia 31 de agosto. Imperdível! Vamos conhecer os detalhes dessa operação que nos deixa felizes, né? Não vamos negar. 31 de agosto, data marcante aí na apuração do esquema das joias. A gente sabe de alguns pacotes e agora a gente sabe que existem muitos outros a serem descobertos. Eles vão aparecendo nas próximas semanas e nos próximos dias. A Polícia Federal termina o interminável mês de agosto de 2023 ouvindo oito depoimentos no mesmo dia. Em salas diferentes, claro, mas aí fica aberta a possibilidade de pegar a informação de uma pessoa e levar pra pergunta, pro questionamento feito a uma segunda pessoa, né? Isso é pra essa galera aí não mentir e vai ter notícia o dia inteiro a respeito disso. Vamos pra Globo News pra acompanhar a expectativa aí da mídia hegemônica a respeito desses depoimentos que tem tudo pra ser saborosos. Ouvir todos os pontos, todos os suspeitos, todos os ligados ou quem possa dar alguma informação ao mesmo tempo. Depoimentos estão marcados para as 11 horas. Como você falou, quase todos irão ocorrer na sede da Polícia Federal aqui em Brasília. Importante notar, né? Ela menciona que os depoimentos começam às 11 horas do dia 31, mas duram horas e horas e horas. E aí, as primeiras informações a respeito disso você vai receber nos jornais da noite, né? Jornal Nacional e tal. Então tem um aspecto midiático bem interessante, né? Tal qual na época da Lava Jato. Opa, as informações já estão prontinhas. Pra compor o entretenimento informacional noturno do povo brasileiro. Nada mal. Que vibe indescritível, meu. Nossa, que energia boa, que energia boa. Sente comigo, sente. Segundo informações que eu consegui confirmar, Michele Bolsonaro e Jair Bolsonaro vão comparecer presencialmente à sede da Polícia Federal. Até o momento, o único que pediu pra não vir a Brasília é o advogado Frederico Assef, que deve ser ouvido, portanto, na superintendência da Polícia Federal em São Paulo. O Assef, você sabe, é o advogado outrora chamado de anjo pela família Bolsonaro. O Assef foi transmutado aí em demônio, viu? Porque parece que enquanto ele fazia suas tarefas angelicais, ele gravava no telefone dele provas e mais provas de crimes e mais crimes da família Bolsonaro. E agora esse telefone foi apreendido, tá na mão da Polícia Federal. Então a galera tá ó, sabe como? Não passa. É, de jeito nenhum. Quem tá nu tem medo, né? O Flávio Bolsonaro, que todo mundo falou, né? Que falou, não, confio plenamente, confio plenamente significa, meu amigo, por favor, hein? Olha lá que você vai falar. Agora, olha só que detalhe. Terá um delegado, um agente responsável por coordenar os depoimentos simultâneos. Então vai ter um ponto de ligação que vai saber o que todos estarão falando e poderá, portanto, usar a informação de um depoimento pro outro, pode coletar alguns dados que estão sendo ali repetidos ou algumas dissonâncias nas versões que serão apresentadas. Comentário de Raluca a respeito dessa ideia da Polícia Federal. Como é que chamam isso mesmo? Ah, é. Jogada de mestre. Quando esses depoimentos foram marcados, há nove dias aproximadamente, oito dias, tem um tempo. A Polícia Federal agendou e deu tempo para que as defesas pudessem fazer o papel de fato de conversar e orientar quem vai depor. Eu perguntei, olha, mas não pode combinar versão? Aí um investigador de forma reservada falou, até pode. Mas isso também pode caracterizar o motivo de obstrução de justiça que pode levar à prisão. Tudo sendo observado e vamos saber, portanto, como de fato isso irá ocorrer amanhã, Júlia. Amanhã que é hoje, né? E vocês ouviram o papo aí, né? Ficou claro que combinou depoimento, ficou claro para os agentes ali que houve qualquer tipo de mutreta para enganar as autoridades policiais. É jaula. Mas isso seria esperar demais. Não vai acontecer. Minha expectativa para isso tudo é de que aconteça tudo, inclusive nada. O quadro Resposta é o quadro em que eu dou para vocês uma resposta. Nome bastante auto-explicativo. Hoje temos aqui o comentário de... Opa, não vou revelar o nome, porque eu não quero iniciar uma cruzada dos nossos seguidores, dos meus fãs que me protegem contra esse rapaz. Não farei isso. Isso é coisa de idiota. Quem faz isso é o... Nando Moura. Bate na sua cara. Lembro quando esse Álvaro aí... Sou eu. ... foi querer criticar a sexualização nos animes. Eu? E a galera encheu o Twitter dele com imagens de ninfeta. KKK... KKK... Bom, são cinco, não são três, está tudo bem. O cara perdeu a linha, só faltou chorar. Vamos lá. Tem algumas imprecisões aqui, né? A gente sempre diz, a cultura não é sua amiga. Então a gente olha para a cultura e faz o quê? Crítica cultural. No sentido de compreender o que essa cultura faz com nossas mentes e nossos corações, com nossos imaginários. É um exercício com o qual eu gosto de ocupar a minha mente. Só que esse vídeo em questão não foi feito por mim, não. O roteiro é do Kitsune, uma pessoa muito, mas muito mais qualificada que eu, para falar desse assunto. Agora, eu choro quando eu vejo bonequinha excessivamente peituda? Não, meu querido. Eu já fui um adolescente tal qual você. Já gostei dessas coisas. Só que eu amadureci. Agora, chorar não. Exagero. O miserável é um miserável. O Mauro Cid, aliás, depois de muito tempo em silêncio, parece que começou a contar como é que eram os esquemas das joias, quem vendia o quê, quem recebia o quê. Só que, ao que parece até aqui, ainda não está colocando os nomes para jogo. Vamos voltar para a Globo News com a apuração da Andréa Sadi. Se não fosse essa mulher, a gente não ia saber da metade. A informação da minha fonte, que tem acesso às investigações, é de que Mauro Cid está falando bastante, mas não está falando tudo. Obrigado, fonte da Andréa Sadi. E continue vazando tudo pelo bem do Brasil e da carreira dela e também do canal Globo News. A parte que me interessa é a informação. Por gentileza, continue correndo seus riscos aí pela gente. Não é fácil fazer essas informações, tá? Exige coragem, pô. É importante porque é aquela diferenciação que a gente tem registrado aqui de confissão para delação. Não de forma automática, não necessariamente ele está apontando dedos. E eu estava falando isso com uma fonte, essa que a Miriam falou agora lá no Camarim, que é do entorno de Bolsonaro. Quando eles relatam o que aconteceu no governo, eles não acham que aquilo era um problema, ou aquilo era ilegal, ou que aquilo era uma tratativa sobre um golpe de Estado. Eles acham que eles estavam salvando o país. Queria apenas grifar a frase, eles acham que estavam salvando o país. Nessa semana, minha terapeuta ouvirá falar de problemas mentais, que não são os meus. E essa frase vai abrir a conversa. Eu tenho mais expectativa numa revolução do que nesses caras ser presos devido ao processo ilegal, sendo bem sincero. Cantada, o quadro em que nós, de maneira pretenciosa, ensinamos você a conquistar o amor da sua vida. Olha, uma coisa muito importante é encontrar interesses em comum. Você está aqui e você é uma pessoa bem informada. Então você vai chegar no ouvidinho dele, você vai chegar no ouvidinho dela, vai perguntar se ela gosta de se informar, se essa pessoa acompanha o noticiário. Na resposta positiva, na hipótese da resposta positiva, você vai chegar ali e vai dizer assim Gata, eu sou o Assef e meus sentimentos por você são como o Queiroz. Não sou mais capaz de escondê-los. Cavalo! Os oito depoimentos levaram, claro, todos os órgãos de imprensa para a porta da Polícia Federal em Brasília. Está um circo aquilo lá no dia 31, né? A Globo News, por óbvio, está lá. Vamos ver o que o pessoal informava aí na manhã do dia 31. Pela primeira vez na história, um ex-presidente, uma ex-primeira-dama e seus principais assessores serão interrogados de forma simultânea pela Polícia Federal. É no caso das joias que a PF apura os crimes de peculato e lavagem de dinheiro. Ao longo do dia, todos os detalhes aqui na Globo News. E aqui no Meteoro também. Parece que o mais complicado aí é o Assef, né? Se realmente ele saiu gravando o pessoal, aí o bicho pega. O quadro Subindo o Nível é o quadro em que a gente tenta subir o nível. Colocando você para praticar, colocando você para desenvolver uma dessas técnicas perdidas e esquecidas na história da humanidade. É verdade. Tal qual ninguém sabe mais construir uma pirâmide do Egito, falta pouco para que ninguém mais saiba ler. Essa técnica está em extinção. E hoje a gente recomenda isso aí, a corrupção e a economia global. Obra da Kimberly Ann Elliot. Esse livro é velho já, viu? Tem o quê? Uns 20 anos, cara? Do começo dos anos 2000. E o que ela apontou ali, um, é que a corrupção é uma prática global. Então você ficar atribuindo isso só ao Brasil é um viralatismo. É você subestimar o seu país. E mais do que isso, a noção mais importante trazida por esse livro. O governo mais corrupto é o governo em que a corrupção menos aparece. Quando a corrupção está aparecendo, você sabe que os órgãos de controle estão funcionando. E foi isso. Foi isso que a gente esqueceu durante os quatro anos de governo Bolsonaro e Procuradoria-Geral da República na mão de Augusto Aras. Não vou dizer que o meu governo não tem corrupção, que a gente não sabe o que acontece muitas vezes. Eu não sei pra você, mas pra mim, agosto foi um mês muito difícil. Olha, eu tava rezando pra esse agosto acabar. E que delícia, né? Terminar o dia 31 com essa informação que sugere um setembro. De se não muitas, ao menos algumas alegrias. Bolsonaro e família serem presos era um sonho tão grande que parecia bem impossível. Então agora que tá na iminência de isso acontecer, nem parece que tá de fato acontecendo. Jogada de mestre.